Pronto, ó o Zezo, ó o Zezo joga xadrez Ah não, Zezo, aí não dá, né? Tá de brincadeira, né? Acabo de chutar de brincadeira, né? Ó Armin, sua porta tá zoando, né? Ah não, esses caras tão de zoeira aí com a minha cara Hoje eu tô... ó Armin, vou mostrar isso pro Cricor, meu irmão Que que é isso? Cricor? Expulsa o Armin da... sei lá, de alguma coisa aí, Armena aí Não sei Deve ter uma... um grupo aí dos Armenos, descendentes de Armenos brasileiros aí Expulsa ele, Cricor, agora, não é possível Cara, o Cricor, D4, B5, existe isso? Ah não, tá de brincadeira, velho Não, o Armin deve tá vendo a live, só fez isso aí só pra zoar, né? Pelo amor de Deus Ah Falar nada Armin, eu vou ligar pro Darcy Lima E vou pedir pra ele tirar o seu título de MF aí E o Cricor vai te expulsar da sociedade armena brasileira Sei lá, deve ter, né? Sei lá, deve ter, né? Alguma coisa assim Tá de brincadeira, né? Armen Troudian Tô achando que... eu não tô mais jogando xadrez, hein? Até o Armen Tá nessa aí? Não, Armen Não faça isso, você é a nossa esperança No futuro Joga a abertura do futuro Lá do Rafael Lechon Ele vai tomar assim Ah, achei que ele ia tomar diferente Zenzo, Zenzo, Zenzo Não, não faça isso comigo Zenzo Ah, bispo G5 ou bispo H6, hein? Ou nenhuma coisa nem outra Ah, sei lá Trocar esse bispo mal dele aí Já aqui Ah, o bispo de B7 daí também não faz muita coisa, né? Zenzo, Zenzo, Zenzo D4, B5 Panfarronice Ô, Zenzo Não faz isso comigo não, Zenzo Vou ter que te deletar do Facebook depois dessa aí Vou bloquear o Zenzo O Zenzo vai ser bloqueado no... Sei lá, em qualquer coisa aí Zenzo, você vai ser bloqueado do Facebook Zenzo, Zenzo, Zenzo Não, não, não Não faça isso, Zenzo D4, B5 Você tá de brincadeira, Zenzo Não, Zenzo Cavalo H5 E agora, José Vou trazer um café pra nós três Zenzo segue jogando rápido aqui Tá tudo de boa Deixa eu jogar rápido aqui, né? Que o Zenzo é enrolão, né? Eu tô ligado Eu tô ligado que o Zenzo é enrolão O Zenzo é bala Ô, caramba Cliquei errado aqui Quase que eu cliquei em abandonar aqui Eu cliquei um botão errado ali Quase que eu ia abandonar a partida sem querer Rapaz, que zica, hein? Que zica, hein? Que zica Zenzo, Zenzo, Zenzo Zenzo Queria ter um nick chamado Zenzo Ô, Zenzo Vai tentar derrubar a minha seta, Zenzo? Achei que a gente era brother, rapaz Não vale derrubar a seta, não, Zenzo Jogar xadrez Zenzo, Zenzo Ô, Zenzo Bora jogar redrez Olha, olha, Zenzo O Zenzo vai tentar dar um truque aí Que ele é truqueiro, eu tô ligado Eu tô ligado que ele é cheio dos truques O Zenzo é samambaia futebol clube Ô, ô, laia É nóis Isso é pra você ser punido, Zenzo Fica jogando o B5 aí Então tá O Zenzo Qual que vai ser a... Vou jogar então o A6 contigo aí Já que você jogou o B5 comigo Então bora Gostei Gostei da sua abertura aí Foi muito boa Foi realmente uma abertura Onde eu pude aprender bastante Tá, agora a gente joga esse Aprendi muito com aquela sequência ali Agora esse Zenzo Gostei, gostei dessa sua abertura aí Tanto que eu vou usar aqui no repertório aqui Olha, Zenzo Avisa que você vai tomar meu peão Malandrinho Vai jogar G4, claro, né? Óbvio, né, Zenzo? Tem que jogar G4 Ué Ô, Zenzo Eu jogaria G4 ali E cavalo E5 Ah, ele inverteu os lances aí Tudo bem Tá justo Vai tomar de torre Ah, tomou de pino Ele vai tentar ameaçar mate em H7 Será? Será que ele é fanfarrão? Tchan, tchan, tchan Bispo C2 intermediário O que ele tá pensando aqui, hein? É, ou troca ou joga bispo C2, né? Tem alguma outra coisa pra ele pensar aqui? Hã É, bispo C2 eu tenho bispo G6, né? Ah, Zenzo Ameaçou Arca de Noé Deixa eu dar um duplo aqui primeiro Pra poder eliminar esse disco E agora o que a gente vai jogar? Ah, não é tão fácil ele achar uma casa legal pra dama aqui Não é tão fácil, Zenzo Gostei desse B5, Zenzo Eu vou jogar mais vezes esse B5 aí Gostei Lance bacaninha Vamos tomar esse bispo aqui E depois o que? O F6 direto Cavalo D5 Peão toma Bispo toma Bispo F7 Bispo A8 Torre A8 Eu acho que é importante eu matar esse bispo dele, né? É, eu vou matar esse bispo dele Deixa ele tomar esse peão aqui, vai Não, ligo Eu vou tumultuar ali Chequinho do Mequinho antes Só para testar a audiência Agora eu posso trocar E vai tomar de dama Peão toma Vamos fazer isso aí, vai Certa resposta Zenzo Eu tenho um pino passado aqui O seu pino a mais é dobrado Não me importa E agora, Zenzo Como você vai retomar em E5, Zenzo Zenzo Eu acho que eu vou jogar um Prudentópolis Eu gostaria de torre F4 Aí torre toma E tem alguma coisa? Não, né? Não passa nada Uh, eu ia entregar a dama ali Rapaz E esse lance aqui? Troca, troca Papá Ah, vamos jogar isso Esse aqui é o lance para empatar Mostrar como eu te respeito, Zenzo Mesmo você jogando E4, B5 Então significa que essa abertura A6, B5 Empata forçado, né? Dá perpétuo Vai ter que tomar o bispo, né? Zenzo Zenzo Tablas Tablas espanhol Zenzo Pera, é que eu tenho que saber empatar também, né? Não, não é tão difícil achar o perpétuo Lino Mas eu sou obrigado a empatar aqui Sou, né? Sou obrigado É que torre F1 parece tão interessante aqui Não Não é interessante Acho que eu vou dar perpétuo Draw Que coisa melhor aqui Que empate Não, né? D4 E tem dama C4 Acho que tem que dar perpétuo E querendo ou não E tem peça a mais, né? É a vida É, então empata essa abertura aí Pronto, agora ele vai jogar B5, né? Bora entrar Ah! Não quis jogar B5 Vamos jogar o repertório da preguiça aqui Vai Vamos jogar Esse O Zenzo é todo malandrinho Tô jogando o repertório Neuris Tô jogando o repertório Neuris Por que ele criou esse nick Zenzo, hein? Isso me deixa encucado, hein? O que significa Zenzo? O que é Zenzo? Mas como assim, Talent? Estressado com o xadrez? Xadrez não estressa Olha eu aqui O cara mais zen do planeta Jogando o match da limpeza aqui contra Zenzo Ô Zenzo, entrega a lasanha aí pra mim Aí eu tô precisando de uma lasanha Entrega essa lasanhazinha aí, Zenzo Nome real dele? Xadrez? Assim, como qualquer esporte Eu acho que tem aqueles momentos de tilt, né? Que eu nunca passei na vida, né? Eu vejo os outros passando Mas eu quase não tilto, né? Vocês sabem, né? Então o cara bem light aí nessa coisa de tilt, né? Os caras podem jogar a abertura que for Eu tô de boa, sempre Zen, né? Vamos ver isso aqui Alã, tem um cavalo aí Vamos jogar um A4 aí Eu tenho um psicológico inabalável Exatamente Sou eu mesmo Não estamos falando de outra pessoa B5 Zenzo está querendo firular aqui, né? G5 é interessante aqui, hein? É meio podre esse G5, na verdade Vamos jogar um Torre A5 aqui pra... Sei lá pra quê Ah, tem esse? Vai dar esse pião mesmo? Ah, tem Dama C6, um malandrinho Hummm Zenzo Onde eu vou perguntar pro Zenzo Por que é Zenzo? Não tem nada a ver com o nome dele O nome dele é Armin Proudian Deve ter alguma piada aí avançada Que eu não conheço Beleza E agora, José Tem Manobrar aqui, né? Ah, burro, 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 burro Burro Não consigo fazer o que eu queria Vou ter que jogar Uma sequência que eu não gostaria E essa sequência aqui Vacilei, vacilei Calculei errado aqui Calculei errado O homem que calculava Não entrou nessa live Malbatã Malbatã A lenda que calculava Sexta-feira no cinema Ah, mas você quer saber? Essa posição Eu já tive coisas Eu já tive posições Muito pior Eu vou me livrar desse peão aqui Sei lá Eu acho que é justo aqui um Me livrar daquele pino ali Horroroso Vamos esperar O que o Zenzo vai fazer, né? Zenzo vai querer derrubar Minha seta, Zenzo? Se bem que tem um detalhe, né? Eu que estou melhor no tempo, né? Quem tem o luxo De derrubar a seta Sou eu Zenzo Opa Zenzo está com maldades Aqui no coração, hein? Zenzo, Zenzo, Zenzo O que você está querendo, Zenzo? Eu posso ir para o tudo ou nada ali Começar uma loucura aqui Vamos, né? Estou com vantagem no tempo Vamos para o tudo ou nada É nóis Vamos lá, Zenzo Opa Zenzo está com maldades Opa Vamos fazer a dama Vamos fazer a dama Oh, oh, oh Vamos fazer a dama Zenzo Vai lá, Zenzo Dá o cheque aí Você queria ganhar a minha torre? Ganha lá É nóis, Zenzo Vamos Essa é a punição do D4 D4, B5 Ah, bom lance Bom lance Então vamos jogar Vamos jogar esse, vai Zenzo está vendo a live, hein? Está jogando essas aberturas vazias Só para Mas o cara lá conhecia, Zenzo Você já estudou B4? O cara lá era especialista Em abertura tranqueira, né? Será que você também é? Krico Vamos ligar para o Krico Alguém manda um zap para o Krico Printa isso aqui Zenzo O discípulo de ouro do Krico Ele fazia aula antes com o Krico Não sei se está fazendo Krico precisa de saber isso Alguém printa e manda para ele O Krico já vai acionar o embaixador da Armênia no Brasil E vai expulsar o Zenzo do Brasil Os últimos dias dele aqui no Brasil Vai ser jogando B4 Zenzo é da galera Esse Zenzo é fanfarrão, hein Zenzo? Rapaz Eu acho que ele está vendo a live Ele viu que eu tiltei E aí ele está jogando Mas tudo bem, Zenzo Você é um menino do bem Zenzo Nada de cavalo G5 Aqui para o meu lado Zenzo Ele tem força de M1 Ele tem 2.400 E não sei quanto Quanto que é o rate dele? Alguém sabe aí? É 2.4 Ah, velho Eu não vou saber não Mas 2.4 Alguma coisa É bem forte Ele tem Uma ou duas novas de M1 Eu acho Eu não sei É bem forte Só que é o seguinte Vai ser expulso do Brasil Porque está jogando B4 O Krico vai ligar Que isso? Zenzo O que você está fazendo, Zenzo? Rapaz, eu me caí o tal? Ô louco Tudo isso só para dar um check Rapaz Eu não estou entendendo É nada Alguém me explica aí Krico O que eu faço, Krico? Vamos trocar o bispo aí Bistão adequado Não me incomoda Eu tomo em G2 Lá Ele toma aqui Eu tomo ali Papum Pim Papum E sei lá O que acontece O Zenzo Virou O Micaio Tal O Zenzo Mas se você quer virar O Micaio Tal Minha recomendação Sincera É que você jogue Pion Rei Aí faz mais sentido Você vai jogar B4 E virar o Tal Que história é essa? Eu não entendi Foi nada Agora O Zenzo O Zenzo Me explica aí Qual mate Que você vai me dar Que eu não estou entendendo Nada aqui Não estou entendendo Nada Checkinho do Mequinho Zenzo Você conhece o Mequinho? Acabei de aplicar O maior golpe Tático do Mequinho O checkinho do Mequinho Vamos lá Zenzo Troca essas damas Para o seu próprio bem Se eu fosse Você trocava essas damas Você não vai levar mate Em H2 Ou G2 Cuidado Zenzo Me caiu Tal do B4 Ameaçou alguma coisa? Não, né? Tá de boa aqui, né? Zenzo O Me caiu Tal do B4 Caramba Ele joga B4 E sai arremessando As peças todas Credible É, Zenzo Eu acho que essa aqui Não vai dar boa, não Tem uma faixa amarela Em cima do tabuleiro? Peraí O que que tá? Como assim? Faixa amarela Ah, tô ligado Vamos lá, Zenzo Deixa eu ajeitar Isso aqui É o alerta É, bem Vamos jogar B4 Eu gostei desse seu B4 B4 é bom Ah, garoto Aí sim Aí sim Então pronto Aí a gente tá jogando Um xadrez clássico aqui Cricor Olha que partida incrível Que eu tô jogando com o Zenzo Tudo que você ensinou pra ele O Cricor vai ver isso aqui Ele vai falar Ah, não, Zenzo Não dá Você não é mais meu pupilo de ouro O Cricor vai falar E eu concordo com o Cricor B4 A5 Quem diria, hein? Isso acontecendo na TV aberta Né, Priscila? Não, não Aquele negócio ali Daquela faixa amarela É um bug aí Que dá no Streamlabs aí Quando alguém se inscreve no YouTube Eu não sei Aquilo ali é loucura Priscila Estamos jogando a Orangotango Certa resposta Em TV aberta Estou enfrentando o discípulo de ouro do Cricor Ele é Eu acho que ele ainda Quer dizer Agora no momento Ele não faz mais aula com o Cricor Mas ele já fez Mas eu acho que ele está jogando Ele passou pro lado negro da força Eu tô achando Estou achando que Zenzo Eu acho que o Darth Vader recrutou o Zenzo aí Agora ele vai jogar só B4 e A6 Zenzo ainda Eu vou tentar te salvar aí Dessa perdição das aberturas aí Zenzo Se bem que eu joguei B4 Como que eu vou salvá-lo Se eu tô jogando B4 Eu acho que vai ser meio complicado aí Será que o Zenzo tá me levando pro lado negro da força? Priscila Estou indo pro lado negro da força Prisca E agora Você me perdoa? Deu ir pro lado negro da força? Priscila Eu preciso do seu perdão, Priscila Eu vou pro lado negro da força aqui Eu vou virar um jogador de orangotango agora I am Orangotango player Será que o Zenzo tá me contaminando igual o Palatine? É Palatine que chama? Palpatine Palpatine Será que o Zenzo me recrutou pro lado negro da força também? E agora, José? É, exatamente É porque assim, eu só consigo ser corrompido pro lado negro da força se for brasileiro Se for gringo, não me corrompe Agora, brasileiro Eu tô achando que eu estou no lado negro da força agora Ai, 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 ui, ui E agora, meu Deus? Zenzo Não faça isso comigo, Zenzo Tô infectado Jogando B4 Brasileiro passa o vírus do B4 pro outro, né? Gringo não passa Se fosse um argentino aqui, não ia me infectar, não Caramba, meu Deus Cricor não pode ver isso, velho Não mandem nenhum clipe pro Cricor Senão ele vai me expulsar também da equipe lá do Tias Ponto Certa resposta Tô achando que eu e o Zenzo estamos ferrados O Zenzo vai ser expulso Do, sei lá, do grupo dos Armenos E eu, vou ser expulso do Tias Ponto com BR O Cricor vai Vai acionar os superpoderes dele Que dureza Que dureza Não clipem nada disso aqui E mostrem pro Cricor Senão eu e o Zenzo estamos Com os dias contados Não façam isso, pessoal Por favor Vocês querem o nosso bem Mas ninguém quer o bem, né? Eu sei que vocês não querem Tô ligado Eu tô ligado Vamos trocar um bispo aqui Na Rússia a gente já tava preso a horas, né? Na Rússia a gente nem tava jogando essa partida aqui A gente já ia tá os dois no camburão Com razão, né? Toda razão Na Rússia não tem essa firula, não Opa! Opa, 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 opa Olha o peãozinho Olho no lance Foi, 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 foi ele Que isso, Zenzo? Você é Zé Troquinha? Você é um Zé Troquinha? Não, Zenzo Então vamos trocá-las damitas C7, cheque Rei D7 Cheque Rei A8 Ah, isso aqui se não ganhar meu nome não é Astolfo, né? Que burro, agora ele tem Dama D6 Sou capivara demais, meu Deus Ah, mas eu tenho esse Uh, garoto É nóis B4 é bom demais Eu vou acrescentar B4 no meu repertório Olha lá, aqui que o Zenzo vai jogar G4 Bem, eu vou jogar igual o Rafael Leitão jogou comigo É H5 É a Antigrob Antigrobiana Ataque Ah, eu joguei D4 contra o Leitão Ele tomou, eu joguei Dama, toma E... Ó E aí eu fiquei perdido Eu fiquei bem perdido Essa é a mistura da Grobe com a Escandinada Bem, G6 parece interessante aqui, né? Deve ser horroroso, mas... Que posição linda Olha que xadrez clássico Essa aqui merece ir pro Leitão Leitão ia ver isso aqui Eu acho que ele ia colocar até nas aulas dele Ele ia falar Analisando o xadrez clássico brasileiro A Escola Brasileira de Xadrez Grobe Orango Tango E etc Vou jogar um B5oso aqui B5 das Oreia Fundação Roquete Pinto Que beleza Que abertura clássica essa daqui Hoje tá rolando só os clássicos aqui do xadrez Que belezura Ah, vamos jogar um Bispo G4 E mandar um B5 nas orelhas aí William Healy tá na área aí Você tá perdendo William Healy Aqui tá rolando hoje só os clássicos Lembra os velhos tempos do xadrez catarinense Aroldo e Charlinho Só xadrez clássico aqui, olha Xadrez hiper moderno Grobe, Orango Tango Tô jogando contra o discípulo de ouro do Krikor Que é bem forte, por sinal Mas a gente tá fazendo um duelo de aberturas A gente tá disputando aqui Quem joga a pior abertura de brancas Tá equilibrado esse duelo É um xadrez retórico estilo romântico É Tá um xadrez tão, mas tão romântico Que daqui a pouco eu vou É... Como é que fala? É declamar poesia? Eu vou começar a declamar uma poesia aí De tão romântico que eu tô Nossa, essa é uma palavra tão sofisticada Que eu acho que eu nunca usei na vida, né? É isso, não é? Eu tô aqui tão, mas tão no xadrez romântico Que eu vou começar a... Falar de poesia aqui agora Vamos falar Essa palavra com certeza não tá no meu vocabulário É muito culta pra mim Declamar e poesia na mesma frase Não tá no meu... No meu mundo aqui Vamos jogar D4 Certa resposta Vou declamar uma poesia aí Já que eu tô jogando um xadrez romântico aqui Um xadrez romântico Vou... Sei lá O problema é que eu não sei nenhuma De cor Que isso? Focô grande Eu sabia aquele soneto de Camões Que eu nem lembro Qual que é o nome, Pri? Você que sabe tudo? Soneto do que mesmo? Aquele soneto famoso do Camões? É Vai virar uma live romântica aqui Porque eu tô jogando um xadrez romântico aqui Eu e o Zenzo Aí eu tenho que declamar Ou sei lá como é que fala Uma poesia aqui O que é? Bem unidos, passando a nossa luta final Uma terra seamos Não sei Caramba, Zenzo Esse seu rei tá um pouquinho pelado, hein? Tá só um pouquinho nu Caramba Vou dar um check-in do Mequinho, né? Check-in do Mequinho nunca falha Nunca, nunca Sempre quando você estiver nos seus piores dias Dê um check-in do Mequinho Você vai... Você não vai se arrepender Check-in do Mequinho é... É uma coisa, assim... Incrível Vou jogar um torre D8 aqui pra atacar um peão, né? Não tô fazendo nada Eu vou sacrificar a dama aqui Ah, eu ia sacrificar a dama Eu ia jogar a dama, toma, cavalo e cavalo D4 ali Zenzo, Zenzo, Zenzo O Zenzo Eu vou fazer esse Você ia jogar esse E agora esse Opa, Zenzo Não faça isso comigo, Zenzo Esse lance eu não vi, Zenzo Papum, pim, pam, pum Tchan Vamos fazer esse aqui Ai, ai, ai Esse Zenzo tá fazendo só lance que eu não tô vendo, rapaz O Zenzo tá malandro, Zenzo Zenzo, eu acho que seu peão de D4 vai cair, rapaz É só um palpite, meu Eu tô até enrolando pra tomar esse peão Porque eu sou um capivara rapaz, né? É legal ser um capivara rapaz Capivara rapazes Entrego a lasanha Vamos tomar aqui Vamos tomar aqui Vamos cravar Uma cravadinha aqui De leve Vamos derrubar uma seta de leve, né? Eu acho Vou tentar, né? Essa daqui Tô perdido O que quer estude mim? Zenzo Zenzo De um bom me acerta, mano Oh, começou a dar um lag aqui O que aconteceu na net aqui? Ah, não, Zenzo Sujeirado, hein? Vamos jogar a grobe, então Gostei Gostei dessa grobe Essa grobe foi irada, hein? Ah, achei que você ia jogar o H5 ali, velho Olha, ele tá na linha crítica aí, hein? A linha do centro É assim que os samurais Astecas faziam Vamos ver se o Zenzo Manja, hein? Vamos ver se o Zenzo tá estudando os clássicos aí A grobe, né? Vamos O que que eu faço aqui agora? Ah, eu acho que a grobe pede Sei lá, D3, deve ser Rafael Chess tem problemas com esse bispo de C1 Então eu vou desenvolver, né? O Zenzo H3 aqui Não deve ser o lance correto, né? Vai jogar H4, eu acho Ou não? G6 eu mando G6 é bom aqui não, né? Primitivo, né? E aí, essa grobe? A gente joga grobe pra conseguir o que aqui, afinal de contas, hein? Um dia eu vou descobrir qual que é o objetivo da grobe É enfraquecer um monte de casa na ala do rei E ganhar o quê? Tem uns truques lá na diagonal O Zenzo tá estudando o xadrez clássico aí do... Acho que ele viu o vídeo do Bambas A manteiga aqui Você quer refutar a grobe? Tem duas formas Elas têm que ser feitas ao mesmo tempo Forma número 1 Veja a refutação do Evandro na grobe Forma número 2 Veja a receita do café A prova de balas do Evandro também O segredo é o Evandro, entendeu? Aí você fazendo isso, você fica completo Você vai ter a manteiguinha E ainda vai ter a refutação da grobe O segredo é esse aí Pra enfrentar a grobe É o cafezinho do Bambas E o vídeo do Bambas contra a grobe Aí acabou C5 Molina Tinha C5 ali? O objetivo da grobe é a diversão incondicional do grobeiro Grobeiro é o que? É uma espécie? Certa resposta É um grupo de pessoas? O que é um grobeiro? Sempre me perguntei o que seria um grobeiro É, o segredo pra enfrentar a grobe é esse Pra refutar a grobe Café mais manteiguinha e óleo de coco Aí você enfrenta Enfrenta qualquer Qualquer oponente na grobe A refutação da grobe é essa Cafézinho do Evandro e o vídeo do Evandro E ainda pra completar Se você quiser realmente Tudo, o pacote completo Ainda você tem que Ver aquelas propagandas lá do Evandro Aí o pacote completou Caramba, rock grande Meu Deus Pode isso, Arnaldo Ah, já que tá a várzea aqui Eu vou jogar B4 E ninguém mais se preocupa com o rei nessa partida, né? Os grobianos são os rivais dos terraplanistas? Meu Deus É um duelo épico, hein? Terraplanista contra grobianos Ia ser incrível, hein? Eu não ia perder esse filme por nada Dá até filme, né? A LucasArts pode fazer esse filme, hein? Grobianos contra terraplanistas Sexta-feira nos cinemas Vou tomar esse pino aqui Vou passar esse roteiro pro George Lucas Levanta imitando o Gabriel Goff Evandro é o nosso Érico Rocha Brasileiro Ah, quer dizer O Érico Rocha é brasileiro, né? É, eu quis dizer Ele é o Érico Rocha mineiro Eu não sei qual que é O estado do Érico Rocha Mas não deve ser mineiro, né? Imagino Vamos embolsar esse peão aqui Evandro Sexta-feira nos cinemas Vamos jogar Aqui Agora eu vou ficar esperto nessa daqui no tempo Porque Ele tá muito grobiano aqui Totalmente grobiano Uma cutucadinha na torre dele Só pra ver se ele tá esperto Uma entradinha aqui no milharal Outra entrada Só pra testar Agora é jogar rápido, né? Agora é aquele momento que a gente Tem a lasanha, né? Momento da lasanha Chequinho do Mequinho O Zenzo O Zenzo Cara, ó Eu cansei, velho Mas Zenzo Só... Eu fico triste Que é o seu último dia no Brasil Já que o Krikor vai te expulsar Do Brasil Depois dessas grobs E orangotangos Mas foi bom te conhecer Beleza? Foi um prazer Mas essas partidas Vão chegar no Krikor aí O Krikor vai com muito orgulho Te denunciar aí Pra galera Eu tô ligado Tô ligado Você vai ter que ir pra outro país, Zenzo No Brasil não pode O Krikor permite? Não O Krikor não permite não Não é possível Não é possível Eu já vou ser expulso da equipe do chess.com Depois de hoje Isso eu já sei É o meu último dia Como Stream do chess.com Brasil Depois dessa Já Eu já sei que Vou ter que fazer Outro tipo de stream Acho que eu vou jogar outro jogo O Krikor devia estar palpitando O Krikor então ele deixa? É permitido? Aliás eu tô falando aí Mas é Eu sei que você é descendente de Armeno Mas eu não sei É o seu pai Ou sua mãe Que é Armeno Eu nunca sei Mas o do Krikor O pai dele é Armeno O Krikor apoia a zoeira? Se o Krikor apoia Então acho que a gente tá safe Enfim então Achei Eu já tava ficando preocupado aqui Jogando a grobe Orangotanga Ah valeu aí pelo game Deu pra descontrar aí Se o Krikor apoia Eu já posso dormir tranquilo Já mais sossegado Rapaz eu Hoje só teve partida bizarra né Ah o Armin falou Valeu Valeu Armin Obrigado aí Valeu pelos games aí São os bisavós do lado de pai e mãe E os dois são armenas Ah tá Entendi Então valeu aí Rapaz hoje só foi Abertura estranha Vamos fazer um Check up aqui ó Essa primeira Essa última aqui agora Foi grobe A anterior dessa Foi grobe A anterior da anterior Foi B4 Essa outra foi B4 Essa outra foi Caramba Teve uma Rui Lopes aqui Meu Deus Essa aqui foi a Ovelha Negra aqui Do match hoje Não pode jogar Rui Lopes Não Essa Rui Lopes tá errada Não 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 Rui Lopes não E essa como é que foi Empatou o que que deu Ah eu ganhei É Teve um a6 Teve Isso aqui foi o que Ah essa aqui foi a Rui Lopes Eu já olhei Essa aqui foi B5 Belezura de lance E Ah não Essa aqui foi a do B5 E teve um antes do B5 né Ah não Foi isso mesmo A gente começou com o B5 Depois a gente foi para O A6 Aí teve essa Rui Lopes aqui Que eu não sei o que ela tá fazendo aqui Aí teve B4 Aí teve outro B4 Só que eu jogando Aí Aí teve Grob E Para fechar o match Uma outra grob Eu nem sei quantas partidas deram Quantas deram aqui Ah eu joguei 7 Ah tá bom Essa Rui Lopes aí foi a única que estragou o match contra o Zenzo né A gente não deveria ter jogado o Rui Lopes né Estava tudo indo bonito né Acontece Se bobear Essa Essa Rui Lopes aí vai ser reportada para o chess.co eles vão banir a gente aí Que a gente tá jogando xadrez de vez em quando Aí teve um outro cara antes do Zenzo que ele jogou comigo Ah não Esse aqui foi Foi xadrez Esse aqui foi xadrez Aí antes desse cara Teve aquele Bojan né O cara jogou B4 Aí depois o Bojan jogou A6 Aí depois o Bojan jogou Mais um B4 E A quarta contra o Bojan foi o que? G5 Borg Borg Meu Deus Na hoje Acho que meu cérebro até derreteu velho Só abertura pavorosa né Bio Santo Que beleza É acontece Às vezes a gente vai pro lado negro da força né Do Palpatine Acho que é Palpatine que chama né Hoje eu fui corrompido levemente pelo lado negro da força Das aberturas Na verdade Eu admito a grobe do Rafael Chess Do Zenzo e do Jamie Rajat É dos outros não dá Tem aquele cara também que jogou grobe contra o Carlsen O blitz stream Ele também já jogou grobe comigo E ele jogou grobe esse blitz stream Que é o mestre nacional da França Que eu já joguei um milhão de partes com ele Ele já jogou grobe comigo né Aí já ganhei Já perdi e tal E ele Ele é mais peitudo de todos Que ele jogou grobe com o Carlsen E ficou ganho É a coisa mais absurda que eu pude ver Na existência toda do universo O cara jogou grobe com o Carlsen E ficou ganho Empatou Essa foi O blitz stream Aquele cara da França Que eu jogo de vez em quando Aquele ali Meu Deus do céu O cara jogou grobe com o Carlsen E ficou ganho Empatou Nem sei como Aquela ali foi Foi muito 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 absurda Muito absurda Já imaginou se um dia Daqui uns 50 anos Decidi pegar as partidas Dos campeões do Brasil Xadrez E vasculhar Essas partidas Memoráveis Não Mas é Isso aqui é partida blitz Partida pensada Não Aí é o jogo sério Partida blitz Aí tem hora Que a gente vai pro lado Negro da força A gente fica infectado Eu fui na onda Hoje Os caras estavam Só jogando loucura Comigo Eu fui na onda Às vezes é melhor Ir na onda Do que tiltar Mas o tilt Ele sempre aparece